Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Amém Você e você perceberam, né? E de novo a máquina que serve colorida e foda vai ser o bagulho hoje. Estamos aqui vendo um envidante passar o som, olha lá. Não tô de bom humor hoje, cara. Tô de mau humor. Hoje vai ser fora, vai ser do caralho, showzinho. Vai ser style, tem uma galera lá fora. Estamos tomando bebida de graça. Isso aí, isso aqui vai ser do caralho. Não tô engraçado, sério. Tô sério na expectativa do show. Ó aqui ó, esse cara é eu, cara. Caramba, o Clementino falou, é real. Vamos alienar. Aceitar nosso limite. Procurar por diversão. É mais fácil acreditar que não há força em suas mãos Do que arriscar sua posição. Não! É o que fizeram de você É o que te fez paralisar Aí ó, o envidante tá rolando. Mostra lá. Tá foda. E olha ali como é que tá a galera. Além dessa galera, tem uma fila lá fora que tá dobrando o andar. Então tá muito foda. Muito foda. Não vamos deixar que esse jogo eles ganhem. E roubem a verdade que exige em seu coração. Não! Tô na expectativa agora pra começar aí. O primeiro show da Máquina Que Sonha Colorido. Uma fila. Vocês vão ver agora a fila também. Dobrando a esquina e já está lotado aqui dentro. Vocês também estão vendo agora. Nada melhor pra começar aí. A nova fase do Sugar Cane, e é nóis, agora a corda do Kanda e logo na sequência é o Sugar. A nova fase do Sugar Cane, a serpente é a constela, procurar por diversão. Não há força em suas mãos, do que arriscar sua posição. É o que fizeram de você É o que te fez paralisar Estou esperando o que a galera esperava Porque o CD é foda Todo mundo já sabia disso Mas a galera pirou no CD também Deu no MySpace, foi um sucesso O clipe tá do caralho O show tá lotado Estamos aqui curtindo E vai ser sensacional O melhor é impossível, né? Vamos jogar o que resta de energia Pra gente agora, valeu? Dê nobly O show tá lotado E aí É isso aí É isso aí A senhora Está saindo É isso aí Não segura É isso aí É o que ensina A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL